Será que a manutenção de um Subaru WRX 2016, dessa geração mais nova aqui, tem uma manutenção cara? É hoje que você vai descobrir, bora! Fala Scuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai dar uma volta com esse Subaru WRX que vocês já conhecem aqui no canal, só que hoje a gente vai falar dos custos. Esse carro que hoje atualmente custa aí na casa dos 160, 170 pau, depende muito do estado de conservação. Esse aqui tá com algumas modificações, mas a gente também vai falar das peças originais. E vamos começar lá por trás, passar pela lateral e ir pro motor. Lembrando que da parte de lataria aqui, são os possíveis prejuízos que você pode ter, beleza? Lanterna aqui, o par, se você pegar uma paralela, você vai gastar aí na casa dos mais de 2 mil reais. Agora o original par, sai na casa dos 4 mil reais. O para-choque, se você pegar um original pra você fazer o trampo, você vai gastar aí na casa dos 1.800. Se você pegar um usadinho, você vai gastar aí um pouco mais de 900 reais. E essa lanterninha aqui de fórmula vai sair na casa aí, importação, na casa dos 160 até 200 reais. O pneu aqui, o par fica na casa de 1.800, 1.900, depende muito do pneu que você tá colocando no seu carro. Falando de freio, pastilhas. Na dianteira você vai gastar na casa aí dos 450 reais, Brembo. E na traseira também, na casa dos 350 reais, também Brembo. Mas evidentemente que varia de acordo com a marca que você vai colocar, né? Então, uma Stop Tech dianteira, você vai gastar aí na casa dos 700 até 900 reais, tá? O par dianteiro. E na traseira, você pode gastar de 300 a 600 reais também, levando em consideração 300 conto uma Ferodo. E 600 conto uma Stop Tech. Disco, na casa aí dos 680 a 800 reais o Freemax Carbon dianteiro. Se você quiser um pouco mais de performance, você consegue fazer um trampo nesses freios. E aí fica na casa aí dos 1.200 reais você comprando os freios dianteiros já. Ele vai permanecer sendo um Freemax Carbon, porém retrabalhado. Então vai ser perfurado, vai ser eslotado. Então, menos chance de dar feio. Suspensão aqui, você vai gastar na casa dos 2.000 reais o par de amorto torcedor dianteiro. E mais uns 2K, um pouco menos, no par traseiro. O tanque aqui é de 60 litros. Então você tem que fazer o cálculo aí de quanto sairia isso daí na sua cidade. Para-choque aqui, você vai gastar aí na casa dos 2.000 reais. Para-lama, na casa aí dos 1.400. Um farol original, cada, você vai gastar aí na casa dos 10.000 reais. Cada. Esse daqui, com toda essa tecnologia, você vai gastar aí na casa dos 2.800 a 3.500. Mais os 60% ali de taxa de importações. Este milha na Subaru, 2 conto cada. E essa setinha aqui, 220 reais também de importação. Injeção direta. Aqui, você vai gastar na casa dos 1.700 para fazer a troca do CVT, né? Isso falando da, sem contar a mão de obra. Os bicos, na casa dos 3.500, é uma facada no peito. Troca de óleo aqui, fica na casa aí dos 700 até 900 reais. Levando em consideração, você botando um Motu 8100, que é o pica das galáxias. 5W30, mais o filtro que tem que ser o OEM, tá? O original Subaru, mais o anelzinho de vidação. Velas aqui, você vai gastar pouco mais de 750 reais nas NGK e Rijon. Filtro de áudio do motor, na casa aí dos 600 conto, se você botar aquele K&N ou OEM em box. Se você quiser ser mais radical e botar um K, o Cold Air Intake, vai fazer todo aquele trabalho aqui. Você vai gastar aí na casa dos 4 pau e 300 para cima. Fechou a chave da criança aqui. Proprietário aqui. E olha, não preciso nem apresentar, né? O Renaton. Vamos dar uma partida e falar agora. De como que é conviver com esse carro. Olha aqui. Sinfonia. Sinfonia, velho. É muito gostoso. Vamos lá, né? Você teve, infelizmente, um imprevisto aqui com esse carro. Assim, um imprevisto que, velho, no Brasil é treta, né? O Renato, pra quem não sabe, sofreu uma tentativa de assalto aí. Numa tentativa, com êxito quase, de fugir. Ele acabou dando uma panca aqui no carro, mas pelo menos o carro ainda tá com ele. O bichinho tá vivo aqui. Absurdo. Foi mais detalhe, tipo, para-choque, farol, não teve nada. Não foi uma panca a 100 km por hora, nada do tipo. Mas, é uma conta que não é prevista, né? Como a gente tava comentando, para-choque não é uma coisa que você vai comprar o carro e, pô, vou trocar daqui a seis meses. Não. Vamos lá. Como que, primeiramente, como que foi a experiência de achar as peças desse carro? Foi super rápido, simples. Aham. Além da própria Subaru T, todas as peças aqui em estoque, a cada 15 dias no mês, chega lote de peças novos que é distribuído para todas as Subarus no Brasil. Então, caso não tenha a peça que você necessita em estoque em nenhuma unidade do Brasil, eles importam diretamente da oficina da fábrica do Japão. E aí, daqui a 15 dias, chega no novo lote. E não precisa pagar a taxa de importação, nada, porque sempre tá vindo peças, entendeu? E, assim, é natural que, por exemplo, você tá acostumado com um carro mais comunzinho, mais popularzinho, marcas como Chevrolet, Volkswagen, até, talvez, Audi ali, dependendo do produto, né, do carro que você estiver pegando. É natural que quando você saia e vá pra uma marca, por exemplo, a Subaru, que não é uma marca que você vê, assim, direto na rua, é natural que tenha aquele medinho de, tipo, velho, e peça, e mão de obra. Mas a Subaru é uma marca que, eu sempre falo isso em vídeo de Subaru, que coleciona fãs. Então, tem muitos grupos espalhados por aí. Então, cara, você começa a conhecer uma pessoa, tem encontrinho, isso e aquilo, cara, você consegue facilmente encontrar as peças que você precisa. E, evidentemente, dependendo da sua cidade, procurar a oficina mais especializada na marca, porque a gente sabe que aqui não temos um motor convencional, né? Um motor que precisa, sim, de conhecimento técnico pra conseguir trabalhar. Mas, a parte de peças, você precisou importar algumas peças, como, por exemplo, farol, como, por exemplo, vários detalhezinhos, né, até pequenos, como a lanterninha ali do Fórmula, no meio. E, como é que é? A experiência, beleza. Aqui na Subaru, você falou que é mais ou menos 15 dias, tem peça ali direta. Agora, aí, pra importar, como é que funciona, quanto tempo leva, onde você importou, onde você recomenda, inclusive, importar? Bom, basicamente, a gente acaba recorrendo ao nosso querido AliExpress, porque lá tem um monte de peças que são fabricadas, né, na própria China e são enviadas, por exemplo, para os Estados Unidos e tal. Então, no eBay também tem muita peça. E, assim, foi uma escolha minha não comprar o farol aqui no Brasil. Como vocês puderam vir aí, apenas um farol aqui na Subaru do Brasil, custa R$1,776. É, é. Ou seja, os dois seriam na casa de quase R$20 mil. Exato. Sendo que no AliExpress ou no eBay, eu paguei R$4 mil, ambos. E é uma versão diferente, que é do V-Land. Como que funciona pra importar, por exemplo, quero importar esse farol. Os custos extras que a pessoa tem que levar em consideração que pode acontecer. Como que funciona pra importar peças aqui? Bom, basicamente, o que acontece é aquela famosa taxinha que a gente tem que pagar. Uhum. De 60%. Uhum. Sobre o valor do produto. E, inclusive, às vezes vem até sobre o valor do frete também, tá? Então, é uma coisa que tem que estar ciente que pode acontecer. É, cara, a alicota atualmente tá de R$100, eu acho que é R$500. Então, qualquer mercadoria abaixo de R$500, ela não é taxada. Acima disso, é taxada sobre o valor dela mais o frete. Uhum. E, dependendo do valor também, às vezes acontece da mercadoria ficar retida. Então, pode acontecer os imprevistos. O primeiro, o maior imprevisto que eu tive foi referente à quantidade de tempo que demorou pra sair da China. Tá. Então, demorou um mês apenas pra sair da China. Demorou três dias pra chegar aqui no Brasil. Uhum. E demorou mais quatro dias pra receita liberar e calcular os impostos e tal. Existem, sim, algumas unidades, aproximadamente 10, acredito, de Subaru WRX dessa geração com a transmissão mecânica. Mas, você vai encontrar aí na maioria dos casos, essa transmissão CVT. O que a gente iria ficar de olho é se teve algum problema já de superaquecimento no carro, na unidade que você tá pensando em pegar. Porque, não só aqui, tá? Mas, em Forrester, tanto é que tem gente que acaba precisando carregar, rebocar alguma coisa e tem um problema de superaquecimento. É possível de corrigir. Existem radiadores de óleo. Você pode colocar um radiador de óleo que já era, da Filé. Mas, conviver, já a gente já entrando em detalhes de convivência com o carro, eu coloquei alguns pontos aqui. Se você tiver algum, senta a bota pra acrescentar. Mas, eu coloquei primeiramente aqui, desempenho. Você tá com um carro com 270 cavalos. Tração integral. É um carro que tem uma tocada, cara, insana, absurda. Muito gostoso de dirigir esse carro. E você tem também a questão da exclusividade. Você tá com um Subaru na garagem, você tá com um WRX. Que, hoje, cada vez mais, a galera tá percebendo mais esse carro. Mas, era uma marca que, há um tempo atrás, esse tipo de produto, era, literalmente, só entusiasta que tinha. Pra mim, e, provavelmente, pra maioria das pessoas que visam comprar um carro desse, pensa em... Tem um carro um pouco mais exclusivo, um pouco mais diferente de se ver aí pelas ruas. Seguro. Você tem seguro desse carro? Tem. No seu perfil, evidentemente, galera, isso varia muito. É muito sensível, é um assunto muito delicado. Questão de valor de seguro. Segura da região. Nossa, até se o carro dorme em região, em coberta ou não. Em cobertão automático, sim ou não. É, então é muito variável. Mas você, no seu perfil, quanto sai aí na casa pra ter um carro desse com seguro? Certo. Basicamente, eu possuo um seguro parcial, que ele cobra apenas PT, roubo, furto e seguro contra terceiros. Tá. Então, nesse meu perfil, eu tenho 30 anos e tal, ele saiu 5 mil e 8 mil reais. Vamos passar agora os pontos negativos de conviver com esse carro. Primeiro deles, a altura do solo. É um carro baixo e você vai ter que tomar cuidado pra não destruir o para-choque. Para-choque. Cara, é... Inclusive, a gente tá passando nessas ruas aqui, que são bem ruins. Nossa, delícia, meu Jesus. Outra coisa aqui, é que a suspensão do carro é um carro esportivo. Então, a suspensão dele... Automaticamente vai ser um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais rígida. Então, pra quem tá acostumado com o HB20, o carro do dia a dia aí, e vai pegar um esportivo, vai sentir a diferença. Sim, com certeza. Outro ponto que eu vejo aqui como negativo, é a questão do som. Sonzinho original. Fala aí, qual a expectativa de alguém que gosta de um somzinho de qualidade, quando pega um carro desse? É cagado. 100%, cara. Nossa. Vira e mexe o display em trava, você não consegue apertar, você tem que apertar, às vezes, um pouquinho mais forte. A qualidade dos autos-falantes também é horrível. Então, com certeza, eu acho que é um dos primeiros passos que você vai querer trocar. Outro ponto aqui, que se você quer moer, quer acelerar forte o carro, quer jogar num track day, precisa fazer um upzinho de freio. Não é um upzinho, nossa, vai fazer reviravolta, não. Como você falou, é você pegar um disco retrabalhado ali, que você vai gastar na casa de um pau e 200, com freemax carbon perfurado, esrotado, tudo mais. Não é nada que invabilizar você jogar um carro desse no track day, mas também o freio deles, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Isso, uma outra opção também que eu fiz foi colocar o kit de AeroKeep. Boa, também. Saiu super barato o kit dianteiro, foi R$300,00, R$80,00. O que vocês acharam do custo de manutenção desse carro aqui? Eu achei bem aceitável, na verdade, se você comparar com carros que não te entregam a mesma coisa, o mesmo desempenho, a mesma tocada, tem muito carro aí que custa muito mais para você manter dentro da sua garagem em bom estado. Então, cara, eu considerei supimpa. Bom, obrigado novamente, Natão, já faz parte. Bom, te esperamos nos próximos vídeos. Abraço forte, valeu!